Estudantes da UF ocupam o campus e reclamam do atraso nas obras do novo prédio, construído na Avenida 15 de Novembro. O projeto começou a ser desenvolvido em 2012, mas atualmente está paralisado. Não há operários trabalhando no local. Acompanhe. Estudantes da Universidade Federal Fluminense ocuparam o campus na instituição em campus com uma reivindicação já antiga da classe. Melhoria nas condições de ensino. Além da falta de estrutura, eles reclamam que ainda continuam estudando em containers, já que as obras do novo prédio, localizado na Avenida 15 de Novembro, estão paralisadas. Segundo os estudantes, o problema de espaço causado pela falta de salas de aula afeta principalmente os estudos e as pesquisas. Os manifestantes interromperam as aulas e impediram o funcionamento da parte administrativa da UF. As obras do novo prédio começaram em junho de 2012 e não há previsão de serem retomadas de acordo com os alunos.